Night and Day Colchões, em parceria com a Le Martin, fizeram uma tremenda promoção aqui nessa loja, em várias lojas da Night and Day. E você sabia que a Le Martin é o fabricante, o primeiro fabricante a ter conseguido o selo em metro no colchão, não só no espuma. Então é qualidade garantida pra você e você vai poder escolher entre esse colchão em jacar, aquele floral, bárbaros. Olha o preço que eles estão fazendo pra você. Com o Pilotop, 10 anos de garantia, 28 centímetros de altura esse que você tá vendo, você tá vendo o casal, 6 parcelas de R$ 66,00. Este mesmo colchão, medida de solteiro, 6 parcelas de R$ 45,00. Se quiser o conjunto cama, box, solteiro, nessa estampa, 6 parcelas de R$ 79,00. E no casal, 6 parcelas de R$ 108,00. Não é bacana? São vários preços, várias medidas, olha, todas as medidas o mesmo preço. Sob medida, sob encomenda, outro preço. Esse aqui, ó, super macio, quinsais, 30 centímetros de altura, esse colchão super confortável, com Pilotop também. Lemartan, 6 parcelas de R$ 78,00. Se você quiser aqui a cama e o colchão, 6 parcelas de R$ 133,00. E onde é que você encontra tudo isso? É Lemartan, você encontra na Night and Day Colchões, Avenida Jurubatuba, 332, em São Bernardo do Campo, Mais 14 lojas e você pode se informar pelo 0800-190910. A fábrica da Lemartan, o telefone pra você, 4056-2277. Lemartan e Night and Day, uma promoção que você não pode perder.